Música Nossa senhora Tá fazendo milagre esse mineiro Tá fazendo milagre esse mineiro Tá com sangue nos olhos É a E3 Pontas Alucinando e barbarizando No circuito Final de prova pra ele tem que acertar agora É o final de prova pra ele Pra acertar agora É o final de prova pra ele pra acertar agora Um, zero, dois, ponto, sete Tchau 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 Tchau